Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos, canal RDK Pinturas E hoje é novidade no canal Qual é a novidade? É o lançamento do nosso curso Paredes Pintadas Aqui embaixo, aqui vai ter o link Você vai entrar lá No nosso curso de Paredes Pintadas E aí você vai poder Fazer parte do nosso curso Lá você vai ver muitos vídeos Você vai Todos os meses vai ter vídeos, atualizações Vindo, vídeos novos E o curso só vai preenchendo Aproveita essa oportunidade De você estar fazendo parte desse mega curso Que se ele completar muito Às vezes você não pode Pegar a sua vaga Então corra o mais rápido possível Para você fazer parte Do maior curso de pintura Do maior canal de pintura aqui do Brasil Viu? Venha correr Venha fazer parte Venha se especializar Venha tirar suas dúvidas Entendeu? Para que você venha Ser um verdadeiro profissional Na pintura Aprender a fazer Igual aqui onde eu estou Nesta casa Estou gravando alguns vídeos Também para o curso É muito bacana E aqui vai ter Nesse curso Vai ter muitos e muitos vídeos Aí Para vocês Desde o básico E aí vai graduando Vai completando o curso E o curso vai ficar Bem complexo Com muitas informações Com muitas coisas boas E o curso vai ser Bem completo Vamos abordar Vários tipos de situação Quero mostrar para vocês As minhas técnicas As minhas mães Os macetes São vídeos Com mais de De 20 minutos Para mais De filmagem Vai ser passo a passo Tudo detalhado Tudo bem explicado Macete por macete Tudo aquilo que eu tenho feito Ao decorrer desses anos Tanto para ganhar Um dinheiro bom Quanto para elaborar Um bom serviço E ser rápido Na execução do serviço Ou um método Para você ir rendendo No serviço Você ter sequência Boa de serviço E nisso O curso também Você vai ter Direto O contato Direto comigo Num grupo particular Do WhatsApp Para todo aquele Que for aluno Conversar direto Comigo Tirando as suas dúvidas Tentando te ajudar Tentando te esclarecer As suas dúvidas Entendeu E outra Os vídeos É mão na massa Vou trabalhar mesmo E mostrando para vocês Passo a passo Tudo aquilo Que eu venho fazendo E tudo aquilo Que você pode fazer Então Te espero lá Clica aqui Paredespintadas.com E venha fazer parte aí O nosso curso Que é um dos mais esperados Que tem muitas pessoas Já Aguardando este momento E agora ele saiu Para você fazer parte Eu espero que vocês Venham gostar Eu espero que vocês Venham curtir bastante Eu espero que vocês Venham realmente Entender Esse é o nosso Lançamento do curso Aqui embaixo Clica aí E você vai ver Todo aí O nosso curso O meu curso Que eu preparei Para você De coração Muito bom Num preço Pequenininho Para você Falou Um forte abraço Deus abençoe Fui Tchau 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 Tchau